Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês uma magia pra vocês separar relacionamento, tá? Pode ser afetivo, pode ser amizade. Então, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um vidro, tá? Vocês vão precisar de molho de pimenta malagueta, um papel escrito sete vezes o nome de uma pessoa de um lado do papel, sete vezes o nome do outro lado do papel, tá? Escrito sete vezes. Um cartucho de pólvora e um pacotinho aqui de enxofre. Então, vocês vão pegar o nome aqui escrito sete vezes de um lado, sete do outro, vai colocar no vidro. Vai despejar aí um vidro de pimenta e malagueta, tá? Em molho. Vai colocar o cartucho de pólvora, um pacotinho aqui de enxofre. Vai fechar. Aí você vai em uma encruzilhada numa segunda-feira após as nove da noite. E lá você vai pedir pra enxupimenta, tá? Pra separar essa amizade ou esse relacionamento, bom? Peça que haja briga, fofoca, desentendimento entre eles. Fala que pede pra ter nojo um do outro. Então, serve pra relacionamento ou amizade, tá? Então, se você quer ir destruir a amizade, separar a amizade, então lá na hora você vai pedir, tá? Tô pedindo pra enxupimenta que faça ali a separação dessa amizade, que acabe com a amizade de fulana com a fulana. Que haja briga, discórdia, nojo uma da outra, fofoca, desentendimento. Se for relacionamento, então se vai pedir pra esse relacionamento acabar, que haja fofoca neles. Traição, tá gente? Pede traição aí, que sempre as entidades aí colocam no caminho aí uma traição pra poder aí já gerar briga, discórdia entre eles e a separação, tá? Então, você vai pedir. Aí você vai prometer pra ele que quando tudo dá certo, que ele cumprir ali, você vai voltar lá, vai deixar uma vela preta, um charuto, uma pinga e um copo pra ele, tá? Você vai prometer em agradecimento. Assim que você conseguir aí tudo que você pediu lá pra enxupimenta, você vai voltar lá nessa encruzilhada, vai acender a vela, vai acender o charuto, deixar aceso ali pra ele, vai abrir a garrafa de pinga, vai colocar no copo e vai agradecer a ele, tá bom? Então, vocês entenderam, numa segunda-feira, após as nove da noite, numa encruzilhada, não tem lua pra você fazer, tá? Essa aqui é uma magia pra separar aí amizade ou relacionamento que você queira aí fazer essa destruição de relacionamento, você vai conseguir, tá bom? Então, espero que vocês gostaram. Não vamos se esquecer de deixar o like, se inscrever no canal.